Rapaziada, você que tá vendo aqui o Papo 1 hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, a gente vê que a Bruna, a Bruna, ela é uma garota apaixonada. É, eu sou eternamente apaixonada pelas pirocas. Nossa, ela estragou o que eu falei. É porque a mesma piroca todo dia cai na rotina. É a mesma coisa pro homem. O homem falar que comer feijão com arroz é ruim. Pra gente também, meu amor, a gente quer pirocada diferente também. A gente pode até amar você, mas o pau diferente é mais gostoso. Rapaziada, se na minha vida tem a pepeca da Bruna, na minha vida, eu vou, meu, eu faço dieta, né, velho? Eu vou comer aquilo ali pra sempre. Você ia enjoar, eu ia enjoar, você ia me trair, eu ia te trair, aí ia ter dois corninhos. Olha que salva! Dois corninhos, você ia gostar de ser meu corninho? É, por isso que eu me mantenho solteiro. Eu também. Você recebe muitas propriedades de cornos pra sua vida? É isso? Ah, eu gosto, eu tenho assim, eu tenho uma facilidade de atrair tipo de pessoa que gosta de ser meu corninho Você gosta de Cucode? É assim que chama, eu não sabia, Cucode Cucode, é isso mesmo você tá dentro de um relacionamento e seu marido gostar de ver você com outra pessoa ou fora da visão ou dentro da visão, etc Que legal, eu acho isso interessante, me atrai muito. Eu tenho que casar com bofe assim Aí que vem a me fez só no relacionamento dela, um Cucode É isso aí, Cucode Cucode, Cucode Cucode, Cucode Cucode, Cucode Cucode, Cucode Cucode, me chama no Instagram, meu amor Que desgraçado Se eu ver, se eu ver o Cucode é pra homem e uma Cucuinha pra mulher Cucuinha? Não, eu não Chama ela também Vai que você quer uma mulher na vida também É, às vezes colar um velcro ou bater um bife é bem gostoso Bater um bife? Bater um bife, rapaziada Bater um bife Como falam os paraínses tomar uma surra de shark Você se considera então uma pessoa bi? Às vezes Depende do grão alcoólico Ou do tesão do momento O tesão do momento É aquela Nossa, eu quero um pinto Não, eu quero uma pepeca É assim É, mais ou menos assim Nossa, é assim? É porque libriano é indeciso, né? Eu acho que todo libriano tem isso aí Às vezes quer uma coisa Às vezes quer outra Depende muito É relativo Então você... É, eu gosto de tudo Depende do dia Sabe o que eu queria muito que eu nunca fiz? Eu queria transar com uma travesti Nunca transei com uma travesti Com aqueles peitãozão Aquele negócio assim Queria muito transar com uma trans, gente É, pra pessoa que é muito indecisa É É, eu gosto disso Eu gosto de experimentar tudo É, tipo Você é uma pessoa indecisa Você gosta do pau É Pau, pau Aí tem o cu Né? Que dá pra meter Aí tem uns peitão Aí, pô É, eu acho que ia ser perfeito Isso é bom Mas aí a travesti é querer chupar outro pau Ela fala Não, gata Vem aqui Que eu vou arrebentar você no cacete agora Não, não 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 é de pau A gente dá surra de cacete Essa safada Tem muitas trans Que é ativa, meu Não acredita? Eu trumbei uma Emelinarezinho Grande Emelinarezinho Um beijo Só desgraçado Você não volta aqui Vou te bater, hein É A Emelinarezinho é o quê? Ela Pega homens Ela gosta de homens Assim Tudo certo O homem que vai comer ela É só porque tem um pau maior que ela Se não tem Ela come Ela tem pauzão? 25 centímetros Será que eu aguento? Emelie, vamos fazer um babado juntas? Realiza meu sonho Ela não conseguia comer mulheres Até gravar com a Elisa Sanchez Aí ela fez Foi a única mulher que ela fez Nossa, que babado Mas também ela já pegou a mulher, né? Que a Elisa, ela é do babado, confusão e gritaria Ela deixa os bofos louco Babado, confusão e gritaria Ela faz a borboleta paraguaia, gata Olha, por isso que eu falo Quem acompanha o Papão Sabe que meu irmão não aguentou a Elisa Sanchez O bagulho tá louco, hein Meu irmão broxou com a Elisa, mano Mas eu também acho que se eu fosse Já me abroxaria Porque deve ser uma emoção Porra, véi A mulher é destruidora de pica Como assim? Aí o cara já fica todo inseguro Será que meu pau é o suficiente? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Então, tipo assim Nossa, você é um amor de pessoa, né? Ela é muito doce Eu acho que eu nunca conheço uma pessoa tão doce Assim, de personalidade, de coração Imagina se você fosse homem Nossa, uma pessoa tão doce dessa Não vai quebrar meu pênis Não, mas A pessoa pra saber que ela é doce O que eu te tô falando? Não ligo nem sabe não A pessoa pra saber que ela é doce Tem que estar na convivência com ela Então o cara na cabeça dele Ela é a destruidora de pica Então, mas ela fala por 10 minutos Você vê que ela é um amor de pessoa É, verdade Não entendi Mas geralmente, assim De primeira, o cara Não vai ter oportunidade Muitas vezes De conversar com ela 10 minutos Ela já vai engolir Antes Que nem o pecado delas, né? O pecado delas Foi poucos minutos E só pintou mole Tadinho O pessoal O sua amostra tá broxando muito O que é isso? É babado Ajuda Ajuda, Pruna Ajuda Eu não gosto de falar Eu não gosto de me expor Ajuda Ajuda o homem que Meu, não tá muito bem Tá querendo broxar Assim Mas aí vai fazer o que? Já pegou o cara com o pau molinho? Já Então O que é que você fez pra ajudar? Então Eu tentei fazer um boquete Cadê a compaixão? Só que aí a namorada dele Ligou pro meu ex-namorado Na época Na gravação Falou Essa puta Tá chupando o pau Do meu pau Fincena Essa vagabora Virou um inferno E eu tava logo começando no pornô Gente, juro por Deus Foi babado Confusão e gritaria Eu tava namorando E aí o cara namorava com a menina também Tipo Eu vi que o cara tava broxando Só que eu não sabia Tipo assim Que se o ator broxasse A gente tinha que olhar pra cara dele E falar Foda-se Você tem que ficar com seu pau duro Você se vira E eu tô aqui Só que a minha buceta aberta Pra você Meter E pra Desculpa O preconceito Mas em gravação É isso Mas eu dei Pelo amor de Deus Não, só que tipo assim Eu vi o cara broxando E eu não tinha experiência ainda Eu cheguei e falei Olha, posso chupar? Aí o cara A gente já tava olhando Nem pra gente poder chupar Eu já fui chupando Porque eu vi que o cara tava broxando Aí a mina tava acompanhando O babado Todo ao vivo E eu não sabia Eu não sabia Que o cara namorava E eu tipo Eu vi que o cara broxou E fui pra Fazer o meu trabalho Porque pra mim ali É o meu trabalho E aí Depois a menina já ligou Pro meu ex-namorado Falou Papai Meu ex-namorado Já Falei Não Aconteceu isso Isso e aquilo E pronto Aí já virou aquele inferno Falei Ah, que saber de uma Vai tomar no meio do cu também Se quiser Vocês ficam discutindo Aí eu não tenho nada a ver com isso Deixa ele de palmone aí Que eu vou embora Foda-se Mais ou menos isso E a cena Terminou Conseguimos terminar De fazer o que deu pra fazer E De palmone? Tava duro? Não, mas ficou meia vida Deu pra Deu pra terminar O verdadeiro Meia mussarela Meia calabresa Ficou? Ficou Ah, então tá bom Aconteceu Mas é Você falou algo profissional Aquela coisa Querendo ou não Profissional Tem uma Tem uma cobrança ali Mas no seu pessoal Você vai ficar com o cara Conheceu no Tinder Na internet Pessoalmente Se o cara Abrochar contigo Como é que você reage? Então Eu não sei Eu não tenho muita vida Pessoal Eu gosto muito do meu trabalho Ela quer dizer que Todas as pessoas Todos os homens que ela ficou Tavam com o pau do raço Parece hipocrisia Mas é verdade Não tem como Caramba Tem como também Tem como não Eu nunca tive assim O desprazer Desprazer Caralho Aconteceu esse episódio Em cena E foi A gente falou assim Eu levo a minha vida Profissional muito a sério Eu entendo que tem meninas Que falam Nossa Mas eu preciso relaxar Cara Eu super relaxo No meu trabalho O meu trabalho Pra mim é muito Me dá muito prazer Então eu não tenho Que procurar mais prazer Do que o que eu já ganho Pra mim já Nossa Eu vou ao ápice Então não tem Tipo Ai eu vou pra uma balada Você arruma uma maneira De te dar prazer Eu acho que a balada Me gasta muito Eu ficar ouvindo Aquelas mentiras Eu acho que pra mim Não tem necessidade Eu quero fuder Então porra O meu trabalho Já me proporciona isso Então eu vou lá Fico ouvindo Duas, três horas De mentira E às vezes chegar no motel O cara não sabe nem Tipar minha buceta direito Vai ficar com aquela língua dura Mexicando meu clítoris Vai me broxar pra caralho Eu vou tá Ai não Não Não, não quero Não gosto Não me atrai Não Apenas não 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 E uma pergunta Que a gente quer sempre saber Das mobilidades aqui Né rapaziada Deixa o celular aqui embaixo Não esqueça É Tamanho Tamanho Realmente importa Sim ou claro? Eu vou responder não Porque Ela bugou Ela buguei Eu acho que sendo homem Tendo piroca Peraí Peraí Se eu claro Você mesmo Não Peraí Calma Não Perdão 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 Tamanho Realmente porta Sim ou não Não Nem um pouco Pra mim Eu acho que O pop gostando de buceta Já tá bom Mas se ele gostar de cu A gente pega uma trans E arrasa Aqui ó Só o Ai bebê Se eu tocar um papo Vitário Já era Ai É o que mais tem Ah sim É Tamanho não importa Pra você Não Ah mas Peraí Calma Não existe isso Não existe isso Tá Não O tamanho Mínimo Pra você Qual seria Eu já gozei Tipo Com a pessoa Que não tinha Porte físico E nem tamanho Pra fazer isso Tinha que ser só Na roçadinha Então pra mim Não importa Até no pau Ali pra mim Ver Dá um babadinho Tá ótimo Não tenho muito Dá pra fazer uma pincinha Assim Não machuca Faz você gozar Machucar às vezes É gostoso Mas eu acho que Qualquer tamanho A partir de 10 centímetros Dependendo do jeito Que a pessoa mexe Já dá pra dar uma machucadinha Perfeito Você colocou o tamanho Legal 10 centímetros Pra você Tá Ótimo Eu não tenho Problema com o tamanho Metendo Batendo na cara Dando enforcada No pescoço Tá ótimo Imagina o cara De 10 centímetros Ela fala isso Pô O cara vai pegar No pescoço Vai dar suco Com 10 centímetros Mano Já não tô machucando Embaixo Já não tô machucando Embaixo Vou machucar em cima Não sei Não sei Mas se ele machucar muito Em cima Também Eu rebento A cara dele No pau Fala Bate direito Seu filho da puta Caralho E toma cuidado Ela é alta É alta Rapaziada Segura a bronca Trota Se é loco Se é loco Em espanhol Ok Mas pera Calma aí Calma aí Que o pessoal quer saber Você tem suas plataforminhas Tem um privacê Vai fazer seu on E tal Um sexozinho ali Um pouquinho mais hardcore E O que o pessoal quer Sempre saber O que o pessoal mais pergunta É sobre o Anal Você é adepta ao anal Sim ou não Claro Aí você Respondeu claro Que Nossa Nossa Você gosta do anal então Eu acho interessante Você acha interessante Você consegue ter um orgasmo com o anal? Não com todos os homens Mas uma boa parte sim Você é Se eu falar que eu senti orgasmo com todos os homens fazendo anal Eu vou estar mentindo Mas uma boa parte sim Então você gosta Eu adoro E você Você gosta de comer uma cozinha? Eu tô Tá perdendo um ar aqui Eu não sei o que tá acontecendo Acho que tá faltando oxigênio aqui no planeta Terra Né? Mas eu Um anal é Incrível É realmente Quando a mulher Proporciona um anal pro homem É Sem palavras mesmo E você gosta de anal como? No pelo ou mais fechadinha? Assim, no pelo, né? No pelo eu vim, no pelo eu vou? Como é que é? Repete, por favor No pelo eu vim, no pelo eu vou Dá pra fazer um funk, rapaziada Dá pra fazer um No pelo eu vim, no pelo eu vou Não, não Pera, calma O pelo é Assim, um anal no pelo É algo de outro universo paralelo, né? É Algo que a gente É de 5 em 5 anos É tipo Né? Um Um meteoro 5 em 5 anos Acontece Acontece, mas é bem raro, né? Legal É muito gostoso Muito prazeroso Só que, né? A confiança, né, rapaziada? Pessoas Usem camisinha, né? Eu só fiz A última vez que eu fiz um anal No pelo Foi com a minha ex-namorada A gente ficou 4 anos e Eu dei a mão Pra ela Vamos no postinho Ver como é que tá o sanguinho Vamos lá Vamos ver Vamos ver É que é alienígena, né? Hum Pega Mas Eu prefiro mil vezes no pelo Com certeza Se eu te falar que eu não lembro Se eu já fiz anal no pelo Eu acho Eu não sei Eu posso tá errada Posso tá mentindo Se eu falar que eu nunca fiz Mas Se eu fiz Tem muitos Anos Não lembro É a melhor coisa do mundo Mas deve ser gostoso, né? Se não A bucetinha é gostoso No cozinha é gostoso A bucetinha Não vou falar que nem ela agora A bucetinha Quando a gente A gente tá acostumado A gente tá acostumado A gente tá acostumado A meter gostoso E tal Tá ligado? Gozou A gente sabe A gente sabe, né? Tá ligado Não cozinha Gozar no Mano Gozar no anal É É outra coisa É outra É outro sentimento É outra Outra coisa É babado É mesmo? É bem babado mesmo Assim, fica bem molhado Assim, vários Né? Vários acontecimentos Mix de sensações Mas é melhor o que? Meu parceiro Use camisinha Vai gozar É, tá uma gozadinha Bom, tira a camisinha ali Não dá Vai por fora É, vai por forinha Assim, tá ligado? Porque, né? Gozar é bom Mas com segurança É melhor ainda, né? Concordo Não tem que parir Gozar numa camisinha É bom pra caralho É, pra mim Eu não vejo diferença De um sexo Como sem preservativo Pra mim é tudo igual É, não É, não tem muita diferença Mesmo, assim Na hora da penetração Penetração, perdão Não tem muita diferença Mas Eu acredito que pro homem Deve ter Mas pra gente mulher Não tem, não Não tem, né? Não Não sei, pelo menos pra mim, não Eu tô falando de mim Desculpem, colegas Desculpem, colegas Me perdoe Você fazendo com camisinha ou não Tamo junto É nóis Desgraçado Coloca a camisinha E já era Não, não tem jeito Não tem jeito Camisinha é muito importante Faz bem, né? Mas Evita diversos problemas E tá tudo certo Eu acho que a camisinha É mais importante no oral, tá? É, porque dizem que No ânus tem uma bactéria Bem complicada, né? Então Eu acredito que Em qualquer momento Não só no ânus O preservativo Ele é importante Tanto pra você Não contrair Diversos tipos de infecções Não tem só o HIV, né gente? Tem uma sífilis Tem Hepatite Hoje em dia a gente Pega até no beijo Compartilha no mesmo copo Mas tem diversos níveis De hepatite Então a gente tem que fazer Sempre atenção Com a nossa saúde E é por isso Que eu não gravo Sem camisinha Perfeito Eu gosto muito De frisar isso aqui No papo 1 Porque o pessoal O pessoal tem um preconceito Muito grande Com as criadoras de conteúdo Com as As quem As atrizes, né? Nossa, o negócio é do Pedro Nossa, o negócio é isso Cadê a proteção? Meu Quando você ficar Com a criadora de conteúdo Ou com uma atriz Você vai saber Que a mulher Ela se cuida Mil vezes mais Do que quem é normal Tá ligado? As mulheres fazem testes Toda semana Meu É algo Super estimado E super incrível As mulheres estão de parabéns Quem é do ramo Sabe que as mulheres Fazem um teste Sensacional Um teste completo Do corpo Do sangue Meu Faz o teste até Da articulação Pra você ter ideia E vai saber Dessas meninas de balada aí Meu Deus do céu Crem Deus Pai todo poderoso Eu quero te fazer Uma pergunta O porquê Que as meninas Que não trabalham Com criação de conteúdo Ou qualquer outro Tipo do segmento Adulto São intituladas Como meninas normais Como vocês Vêem a gente? Então A gente fala Normais Como você disse Mas é É um modo É um esquema De falar Muito feio, né? Mas a gente pode falar Como criadora De controle adulto Como as Criadoras De controle adulto Mas não tem Diferença nenhuma Para as mulheres Normais Que a gente Sobrepõe Normais Porque as duas São normais As duas são mulheres São normais 100% Aqui cria conteúdo E aqui não Conteúdo São normais Mas a que cria Conteúdo E a que não cria Não tem diferença Nenhuma Tá? Não tem diferença Nenhuma Na verdade A normal Entre elas Será que não é porque A menina normal Ela não faz Determinados cuidados Porque em algum aspecto As pessoas que ela se envolve Ou o trabalho dela Não proporciona Para ela Recursos financeiros Para ela poder ter Esse cuidado Caralho Mas isso é muito específico Isso é muito Isso aqui é muito É, então vamos mudar de assunto Isso aqui é muito Cutucando Mano, isso aqui é muito Cutucando as minas Não, eu não tô cutucando ninguém Não, tá, tá E você tá mais Que certo Eu só tô querendo tirar Uma dúvida Porque tipo assim Diversas vezes Eu já ouvi Ai, criador de conteúdo Menina normal Ou presença Menina normal Ou sei lá Atriz pornô Menina normal Aí eu gostaria de saber Um ponto de vista diferente O que é normal E o porquê Que não seríamos normal Eu também falo Às vezes Não, as meninas É normal É de boa Então, eu quis explicar E eu não sei entender O porquê que eu falo Que uma mulher é normal Sendo que eu também Eu me acho normal Minha terapeuta também Isso que eu Isso que eu acabei de falar Tipo, eu falo Nossa, pra uma menina De criador de conteúdo Pra uma menina normal É É quesito de Trocar as palavras Entendeu? Trocar as palavras Eu tô sendo errado Em falar nisso Tipo, nossa A menina é criadora de conteúdo Pra uma menina normal O que é uma menina normal? Tá ligado? Uma menina que trabalha Faz faculdade Pô, foda-se É a mesma coisa De uma menina Que cria conteúdos adultos Tá ligado? Não muda nada Absolutamente Nada E eu Prefiro Transar Vou dar exemplo Um exemplo Pelo amor de Deus Longe Prefiro transar Tem um contato sexual Com uma mulher Que tem um contato Com o mundo adulto Do que com qualquer uma De balada De faculdade Assim Pelo amor de Deus Transar com qualquer um Tá ligado? As meninas As meninas que Faz Conteúdo adulto Seja privac Olifãs Seja Produtoras Se cuida mil vezes Do que qualquer mulher Aí do mundo Tá ligado? E isso daí serve De final De podcast Aí pra gente Entender Que a gente tem que Valorizar as mulheres Aí que tá Que tá trampando Tá? Seus arrombados Do caralho Vão se foder Até virou um assunto Bem sério É um assunto sério Porque divide diversas opiniões Eu acho que todas as mulheres Se cuidam Mas Mas assim Eu acredito que Tipo Sei lá Tem mulheres também Que gostariam de fazer Diversas coisas a mais Mas elas também Não tem recurso pra isso E a gente também Não pode julgar Pela coragem Que falta de umas E que a gente tem E eu acho que Tá tudo certo Quem vai faculdade Quem transe com quem quer Do jeito que quer E tá tudo bem É O importante é Ser feliz É Mas É o que eu falo O homem Normal Vai ficar com uma mina De faculdade Dos caralho Beleza Pode ficar Mas A segurança De você ter Pra ficar com uma mina De Conteúdos adultos Conteúdos Seja A três Você nunca vai ter Essa confiança Mano Essa Essa É É É um privilégio Das minas Tipo Fazer teste 100% Não ter nada Tá ligado Essas minas Ninguém sabe Nem nós sabe Mano Quem Trampa com isso Sabe Tá ligado Legal É muito louco É muito louco É muito Muito legal E É Pra gente finalizar Gostoso Gostoso A gente falou da sua posição favorita Com certeza A gente já sabe Mas O que que o homem Precisa Ter Para Te conquistar É O que que o homem Pera 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 Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma caneta Tá A gente já falou sobre isso Mas um pouco Ah eu não sei Eu não tenho um Um roteiro Para um homem Me conquistar A gente falou Tipo De visibilidade Tipo Nossa O que o homem Precisa ter De Ah sim O que o homem Precisa Para me conquistar Eu não tenho Um biotipo Específico Perfil De homem Não Não O cara Igual eu falei O cara sendo Cavaleiro Sendo educado Eu não sei se toda mulher Gosta de ser cortejada Tem as mulheres Que não gostam De ser cortejada Que preferem ser ali Guerreira Guerreira Tá na luta Lutar com o Bóvira Não Eu já Eu já sou um pouco Ao contrário Eu 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 admiro Cavaleirismo ainda E eu acho legal O jogo da conquista Eu Eu gosto Perfeito Perfeito É Foi uma pergunta Meio diferente Da que a gente fez Mas Manteve a mesma Leme Bom Vamos fazer uns jogos De perguntas Para você Tá bom E vamos ver se você Que seja uma Resposta Rápida Tá ok Perfeito É Vamos lá É Uma pergunta Um pouquinho Pode ser Pode ser um pouquinho Específica Mas você tem fetiches? Não sei Tudo que eu já tive vontade De fazer Eu já fiz Então Só se vier Desejos novos Alguém Tá pra me mostrar? Olha o que você já fez Nossa Caralho Eu tenho 21 anos E eu não fiz nunca O que eu quero fazer Parabéns Eu já dei pra caralho Calma Tá nova Tá nova Calma Vai com calma Já dei muito Você tem um mundo Pra descobrir ainda Ah mas então Eu estou precisando Gente Comentem aí Os fetiches de vocês Eu acho que uma boa parte Eu já fiz Mas vai que tem novos Pra mim descobrir Que eu vou gostar Você já fez chuva dourada? Já 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 fez Fisting? Já Você já fez Parabéns É Você já fez um casamento comigo? Não fez Tá vendo? Não Casamentos às cegas Vou ficar louco Tá ligado Você é louco Não fez Se você tivesse feito Falo desses assuntos Porque as mulheres As mulheres têm Bastante Problemas com fetiches Sabia? Por quê? Não sei Tem um preconceito ainda Entre fetiches Eu tinha Tipo podolatria Você gosta De podolatria? Eu gosto Pés, mãos Eu acho interessante Eu não chuparia um pé Mas eu gosto Que chupem o meu Não ligo Caralho Vai foda De dar uma gozadinha No meu pé Bem gostosa Masturbando O pau do cara Com o pé Ele cheia meu pé De leitinho Eu vou gostar Não mas É foda Tipo O pé da mulher Ele é maravilhoso Mas o pé do homem Meu Deus Quem Deus Vai tanto poderoso Que me acorda Agora ela fez Uma francesinha Nossa Ela tá com um salto Super lindo Cheio de De pedras Né Aí é uma coisa Diferente Você não acha? É Eu não sei Eu não posso avaliar Desgraçado Eu vou me elogiar Até agora Ela não sabe Eu não posso avaliar O meu pé Mas geralmente O pessoal sempre pede Meu pé pra ser Modelinho de foto Então deve ser legalzinho Eu não consigo Admirar um pé Mas Tá tudo bem As pessoas que tem Que admirar o seu Perfeito Perfeito Ok O que você mais gosta No sexo? Eu gosto Do olhar Do beijo E da penetração Bem forte Bem assim Por mais que o Paulo Não pode ter aquele Quilômetro todo Mas assim Que o cara se esforça Pra meter bem fundo Eu gosto assim O que você gosta do sexo? A penetração? Beijo? É tudo Assim né Eu gosto de tudo Tem alguma coisa Que te pega no sexo? É realmente A penetração? A força Que soca? Mete com força E com talento Mete com força E com talento Estou ofegante Você percebendo Pode maltratar Seu puta safada Quero jantada de leite Na cara Que engraçada Mas calma Eu não gosto agora Eu lembrei de uma pessoa Que uma vez eu saia A gente tava todo mundo louco Minha primeira vez na rave E a pessoa Vamos sair Eu falei Cara Eu não tô muito afim não E tal Ele falou Não demorou Depois eu tomei Umas e o babado rolou E aí o Bob falou Tipo a música fala Calma aí Não goza agora Aí eu comecei a sentar O cara falou Eu vou gozar Eu já grudei no pescoço Nossa que onda Cortou toda a minha onda Tadinho Nossa Que a gente mal começa A gozar Não cortou a onda dele Mas ele gozou Então foda-se E a sua E a minha Foda-se Não Cortou a minha onda Então tipo assim Pau no seu cu Mas foi legal Foi legal Foi uma experiência diferente Diferente pra caralha Da puta que pariu Pensa a mulher Você fala Eu vou gozar A mulher fala Se você gozar agora Eu vou te matar Eu vou te começar Te enforcar Acho que Eu não sei Mas ele gostou Porque ele voltou atrás É isso então A sua mulher faz isso comigo Eu gozo dentro Pra ver se ela Enforca mesmo Safado Lá Tá ligado No útero Já acerta o rim Da gatinha Aí passa a vida inteira Sem esquecer Colocou o nome É Fernando Mais um filho Pelo amor de Deus Porque Eu levo desaforo Ó Chico É Francisco Não faça essas coisas Tá Peraí Vocês conhecem o Francisco Gente O Francisco É parceiro seu É eu gosto Só que o Francisco Não tem a linguinha E o dentinho Vai machucar Olha que Ó você já tá pensando Ó a base Já tá pensando Que o Francisco Vai chupar a pepeca dela Meu Deus do céu Não tem Não tem limite Ela não tem limite Ela só quer Quem tem limite É município Quem tem limite É Estado Estado tem limite Mas a gente tava com Perguntas e respostas Sápidas É rápidas Ok Tem uma história E tudo E eu amei Muito obrigado Se tiver uma pergunta Uma resposta Dessa cada pergunta Maravilhoso É Já pedi Já recebeu pedidos Inusitados Ai provavelmente Eu devia ter recebido alguns Mas não vou me lembrar Eu tenho uma memória Muito curta Ah o mais recente foi Pode falar É nojento Pode É Já me pediram pra fazer cocô Eu não tive coragem não Escatofobia É Tipo eu não tenho nada contra Eu respeito o fetiche de todo mundo Mas é uma coisa que eu Não consigo Eu respeito todo mundo Todas as atrizes que fazem esse trabalho Tenho super admiração por vocês Eu vou ter cuidado rapaziada Mas pela lei é crime tá Tomem cuidado Mas é uma coisa que eu não curto fazer Tá tranquilo É Nossa que pena Mas tá tudo bem Eu pensei que eu recebi um chocolate hoje Mas tá foda hein rapaziada Mas vambora né A gente A gente fica feliz com o que tem né Brincadeira 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 É Sexo anal ou vaginal Os dois Eita porra Tipo põe no outro Caralho Se depois der pra finalizar na boca Fica mais gostoso Acabou Anal vaginal e boca acabou É Já era Todo dia Pau entra pau sai Caralho Perfeito Essas mulheres não tá no nosso dia a dia né rapaziada Você acha viável usar brinquedos na hora H? Eu uso mais sozinha É Na hora H Geralmente os homens Alguns broxam É Ficam meio sem graça Geralmente Porque tem homem que tem muita questão da comparação E geralmente os consolos Hoje em dia eles são mais avantajados E aí Por isso que eu só tenho pequenininhos Se você quer ver A reação dela Rapaziada É só no ex Vidros Você já sabe né É E aí geralmente Nos motéis Que os disponíveis São bem grandinhos Aí eles ficam um pouco com vergonha Acabam não funcionando Mas eu gosto Eu gosto muito De brinquedos sexuais Já seria legal Ter Um cara fazendo um sexo vaginal em você Usando um plugzinho Ah eu gosto Vice-versa Ah um plugzinho Geralmente eles não bracham não É gostoso É vice-versa Usando um vibrador Na pepeca Colocando no Você acha legal? Eu acho Eu gosto Mas tem esse quesito de comparação Isso daí é problema No homem não é seu Então foda-se O brinquedo serviu pra se divertir O nome é brinquedo Não é segundo o homem Tá Sassados Ok Você usa Você usa Calcinha no dia a dia Sim ou não? Não Ok Agora Você está com calcinha? Não Perfeito Calma gente Eu tive um problema técnico aqui Mas eu já voltei Você Você assiste filmes adultos? Sim Ou não? Sim Onde é que você costuma assistir? X vidros Você está no Red vidro Sapa Da Cine Nós Tá ligado X vidros É x vidros Não é mesmo? É isso aí Com certeza E pra finalizar Qual que é seu maior sonho? Nossa Que pergunta complexa Ai Eu já tive muitos planos Muita organização Eu já estou vivendo um dia de cada vez Focado em mim Tchau Não tenho muito o que compartilhar Sobre meus planos projetos futuros E é isso Você tem um sonho Mas você não quer compartilhar? Acho que não Acho que depois que estiver realizado Eu acho mais chique chegar e contar Perfeito Ok Você ficaria comigo? Claro Com certeza Pode ser agora? Eu não gosto Pessoal Sem poder fazer Mas É isso Finalizamos por aqui Não é mesmo? É Então você que manda Bora lá Vamos começar a outra parte Privada Rapaziada Você que assistiu até aqui Muito obrigado Deixa seu like aí abaixo Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E se você quer ter um contato maior Aqui pelo menos no YouTube Você assina Seja membro do Podcast Está do YouTube 2,99 Mais barato que um trinete Mais barato Do que Um house E você entra no nosso grupo do Telegram Fechado Tá A gente já teve 700 Membros Né mano 700 as pessoas assinam E quem assina Não sai de lá E tem Bastante conteúdos Pessoal Lá Tá bom? Perfeito Sensacional para vocês Além de tudo Tem meu irmão A Elen Tem a Jéssica Que fica lá Então Maravilhoso Meu Você que gosta da família Mil e um Você que gosta do podcast Papum no barraco Você gosta Desse mundo Dogmalístico Que é o único Que está fazendo Sobreviver É eu né É o mundo dogmal É o Papum no barraco É o Juan Rapaziada A Juan Mil e um Tá ligado Meu Instagram Tá aí embaixo O Papum E Isso daqui é secundário Porque em primeira instância Está aqui A nossa convidada Tá bom? O Instagram dela E os outros lugares Que você quiser Descobrir Que você quer Entrar a fundo Não é mesmo Bruninha? É isso aí Rapaziada Bora 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 Curte Segue Compartilha Segue Compartilha Curte Compartilha Entendeu? É isso É isso Manda um beijão Pra lá Beijo Meus amores Madrugada Brasil Bom dia Europa Tchau Bom dia Europa Manda um beijão Pra essa câmera aqui Tchau Meus amores E até a próxima Fala assim Até o próximo Episódio Até o próximo Episódio Acompanha Vai Cadê o beijo? Beijo Tchau Tchau, tchau.